Aquele jogo na Vila Belmiro, Santos e Flamengo, ele falou que ia fazer aquilo. Ah, da falta? É. O que ele falou? Ele comentou, ele falou assim, ó, se tiver uma falta, eu vou meter por baixo da barreira. Eles vão, aí eu vou meter por baixo da barreira. Ele já tava... Se tiver uma falta, eu vou fazer isso. Aí os caras, porra, não, tá maluco? Ninguém faz isso aqui, pô. Eu não vou fazer, pô. Bom, saiu a falta. Aí a barreira tá aqui. Aí tem dois jogadores nossos, assim. Eu e mais um aqui. Porque é tipo, pra tampar a visão do goleiro, né? Mas é uma coisa do tipo, eu não acreditei que ele fosse fazer aquilo, mano. Porque, assim, falei, pô, o cara falou, mas... Não vai ser nessa. Um outro momento, não vai ser agora. Tava quanto o jogo? Tava como? Tinha o Flamengo que tava perdendo, talvez. Tava perdendo. Mano. O juiz apitou. Aí ele correu pra bola. Aí eu, tipo assim, olhei assim, né? Meia altura pra ver se a bola ia passar por cima da barreira. Daqui a pouco os caras estão comemorando o gol, mano. Você nem viu a bola. Eu falei, cadê a bola? A bola passou por cima. Mano, bola rasteira. Irmão, ele saiu, tipo assim, apontando pros caras. Se tu vê no vídeo, ele aponta assim pros caras. Porque ele comentou que ia fazer isso. Tipo, eu falei. Eu falei que ia fazer. Mano, esse jogo foi absurdo. O que o Neymar jogou... O que o Santos tava jogando também? O que o Neymar jogou esse jogo, mano? Tá louco. Aquele gol do Puskas lá, aquele... Não, e olha que essa jogada, ele tá do meu lado. Aí eu chego nele, ele sai pro meio. E eu, quando eu vou pra tomar a bola dele, ele bota o braço e toca a bola. Aí corre, né? Aí dá um nele de novo, aí ele faz aquela jogada do Angelinho. Ele era muito rápido, né? Puxou o Angelinho veio, ele já deu com essa perna e pegou do outro lado. Eu falei, ah, cara, que isso. E deu de três dedos no Felipe. Deu de três dedos no Felipe, assim. Eu falei, cara, meu irmão, isso é coisa de gênio. E pra mim, o mais surpreendente, porque o Flamengo tava jogando muito também, tinha um ótimo time. Mas o mais surpreendente foi o Flamengo. Virou o jogo no final. Esse jogo aí ainda tive a felicidade de dar uma assistência pro Thiago Neves, né? O Cruzeiro. O David perdeu um gol na cara. O David perdeu um gol que a bola... David. O pessoal toda vez, onde eu vou, o pessoal pergunta desse gol que ele... Na Vila. Não, no Engenhal. O do Engenhal foi muito bom. Irmão. Ele meio que cai, ele vai ficar... Bom, todo lugar que eu vou, que tem uma resenha, o cara... Não, o que que tu falou pro David naquela hora da... E o que que tu falou pro David? Não, eu nem acreditei, eu falei... Depois eu falei o Dago, o que que tu foi fazer ali? Ele falou, nem eu sei o que aconteceu. Não. Porque assim, não tinha como, né? Se tu olhar... Não, não tem como. Não tem como. Não tem como. Um cone, como faria? Não, a bola... O gol tá aqui, a bola tá em cima da linha. Ele se atrapalhou. Eu cruzei. Eu já levantei isso, tu vê, na imagem, eu já levanto comemorando. E daqui a pouco eu vejo, os caras saem com a bola. Não. Falei, caralho, o que que aconteceu? Pô, bateu no tornozelo, bateu na trave e saiu, aí ele cai dentro do gol, assim. Ah! Aí, cara, David, não dá, pô, David, aí não dá pra te... Ó, esse time do Flávio de 2011 era muito forte. E aí, cara, David, aí não dá pra te...